Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou mega feliz, gente, porque instalou a nossa internet, agora temos internet até para dar continuidade ao nosso projeto, que era uma coisa que eu postava todos os dias, né? Mas graças a Deus eu consegui deixar vídeo todo dia aí para vocês, não falhou um dia, mesmo sem internet, hoje é dia 5 de janeiro e agora são 9h32 da manhã, já fiz bastante coisinha, já dei uma atualizada também nas redes sociais, né? E gente, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu preciso limpar esse guarda-roupa meu aqui, que o marceneiro montou ontem, e passar as roupas daquele guarda-roupa que ficou aqui no closet, né? Para lá, e aí depois eu vou explicar certinho para vocês, tá bom? Deixa eu virar a câmera para vocês verem, mas não esqueçam de avaliar o vídeo, eu estou muito feliz que vocês estão amando, né? Amando acompanhar aí os nossos vídeos, tem muita coisinha para fazer aqui, gente, muita coisinha mesmo, muito trabalho, né? Estou andando bastante dentro de casa, está dando 15, 16 mil passos no final do dia, só dentro da casa, ainda não dei conta de fazer nada fora, por isso que eu ainda não fiz tour fora nada, Eu já tinha até comentado, primeiro eu ia mudar, cuidar daqui de dentro, organizar a mudança, fazer a pintura, o Xande está fazendo as instalações das caixinhas, acho que hoje termina, né? E aí, depois sim, eu vou fazer o tour para vocês em umas outras áreas, e vou aproveitar e já faço a limpeza também, que aí fica limpinho, né? Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje. Olha só, o marceneiro montou meu guarda-roupa, eu pedi para ele montar aqui, a escada está aqui porque eu vou subir para limpar, lá em cima ficou aquele detalhe, está vendo? Porque aqui é mais alto do que lá, e aí ficou esse detalhe da lateral que ele tem que fechar, e fechar lá em cima também, né? Então, ele falou que vai voltar aqui e fazer esse detalhe, porém, ele falou que eu posso limpar, posso colocar a roupa dentro, que não vai interferir, ele falou que é até melhor, porque é o guarda-roupa senta, né? Com o peso da roupa, mas ele montou tudo, está bem sujinho, porque a gente, né? Teve que carregar, colocar no caminhão, né? Enfim, né? Acabou sujando bem, eu coloquei ele aqui, eu vou mostrar para vocês entrando no quarto como que ficou. Aqui é a porta do meu banheiro, aqui entrando no meu quarto, está vendo? A gente vai pintar ainda, o Xande pintou só o tanto do guarda-roupa e aonde foi instalada a cama, tá? E aí depois a gente vai fazer a pintura, porque olha como está essa parede, gente, ó, está vendo? Está muito suja, o Xande está trocando todas as tomadinhas, sabe? Mas, ó, entrando no meu quarto, olha só, o guarda-roupa ficou aqui, né? Eu ia pôr a cama aqui, mas eu falei assim, ah não, fica ruim, porque às vezes a pessoa entra assim, ó, e já dá de cara com a cama, né? Você meio que perde a privacidade. Então, eu decidi deixar o guarda-roupa aí, né? Então, entrando aqui, tem um espaço enorme, ali tem um tiço, um tiço que está cansando, né, tiço? Não é fácil morar em chácara, né? E aqui ficou a cama, está tudo bagunçado, gente, porque eu só vou colocar colcha na cama, tudo, depois que a gente pintar, tá bom? Aqui o Xande pintou de um tanto para baixo, só para poder instalar a nossa cama, né? Então, ó, virando aqui, olha o espação que ficou, tá vendo? Aqui, ó, é a janela. O bom dessa janela é que o vidro, ele é espelhado. Então, se eu fechar o vidro, eu posso deitar na cama que ninguém vê nada. Mas aqui também, ó, é o campo de futebol, tá vendo? Então, não tem nenhum problema. Aí, eu quis ela de frente com a janela, assim, porque bate sol, sabe? Fica bem gostoso. Aí, ela ficou desse jeito aqui. O Xande está colocando, é, bocal de luz, acho que fala, né? Para tampar esses buracos, porque cai poeirinha, sabe, gente? E é feio, ó, está pendurado assim, ó, fica muito feio. Então, ele está terminando de instalar. Acho que aqui no meu quarto só falta pôr o bocal de luz, tá? Aqui, eu preciso limpar tudo. A cama aqui, ó, tá vendo essa lateral? Essa cama, ela dava rentinha no meu quarto, de fora a fora. Só que aí, quando a gente foi pintar, não cabia a mão. Só tinha esse espacinho aqui, ó. Então, a gente colocou a mão para pintar a parede e acabou manchando. Então, eu vou limpar isso aqui tudo, tá? Isso aqui sai, é só passar a buchinha. Mas não tive tempo ainda, talvez, acho que hoje eu faço isso também. Então, o quarto ficou assim, ó. Aí, depois que eu limpar, eu vou colocar os enfeitinhos aqui certinho da cabeceira, né? Ali está a roupa do Xande, que ele está usando para pintura, para fazer as coisas aqui na casa. Aí, um pouco a gente muda, um pouco a gente pinta, um pouco instala caixinha, tá vendo? Aqui, ó, tinha um monte de buraco na parede. Aí, eu já tampei os buracos, tá? E aqui também estava aberto. O Xande comprou os espelhinhos, ó, para colocar, tá vendo? Tudo com os espelhinhos, assim, ó, né? Bonitinho. Aí, a gente vai desencaixar aqui, pintar e depois põe o espelhinho de novo. Estava tudo aberto, assim, aí fica caindo poeirinha, sai bichinho, né? E o que eu vou fazer? Eu tenho que esvaziar o guarda-roupa aqui. Muita gente falou para mim, Pri, aproveita esse guarda-roupa no quarto do Kaique. Sim, gente, eu conversei com o Marcineiro. Ele falou que ele consegue desmontar esse guarda-roupa, levar para o quarto do Kaique, montar lá e reforçar. Porque ele é madeira boa, ó. Ele é madeira bem boa. E a divisória dele, eu amei também. Aí, ele falou que ele consegue, né, montar lá, deixar tudo arrumadinho, né, certinho, reforçar ele, né? Então, pelo menos o Kaique vai ficar com o guarda-roupa aí bom. Ele falou que acho que aquela travessa ali, ó, é só trocar ela. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou esvaziar esse guarda-roupa, né? Eu vou limpar aquele lá, vou colocar tudo lá, minhas coisas. E aí, depois, quando o guarda-roupa aqui tiver vazio, eu vou marcar com o Marcineiro. Aí, ele vem desmontar esse guarda-roupa, monta no quarto do Kaique. Aí, até lá, a gente pintou o quarto do Kaique. E ele já traz o acabamento. Eu falei para ele, não, quando você vem desmontar o guarda-roupa, você traz o acabamento. Aí, eu falei para ele, não precisa ficar vindo e voltando, não. Quando eu limpar o guarda-roupa, que eu mudar tudo, a gente marca, você vem desmontar esse e leva para o quarto do Kaique. E aí, já traz a madeirinha para fazer o acabamento. Então, ficou combinado assim, tá bom? Fica tanto melhor para ele, como para mim. E aí, eu vou pegar e vou começar a fazer isso, ó. Ali é tudo enfeitinho aqui do meu quarto, que tá ali, né? Coisas da gaveta também. E é isso, gente. Aos pouquinhos, a gente vai colocando tudo em ordem. Mas, ficou bem montadinho. Graças a Deus, não estragou. Tá só sujo, ó. Tá vendo? Tá sujo, mas não estragou o guarda-roupa, ó. Ficou tudo certinho. Então, bora lá começar a limpar ele de novo. E lá, eu falava assim, ai, gente, eu tenho que limpar esse grandão. Aqui, ele ficou pequeno. Olha só. O Xande falou, nossa, mas o nosso guarda-roupa tá tão pequeno, né? Te posicionei vocês aí, porque tem muitas meninas que falaram assim, ai, Pri, eu queria ver você fazendo as coisas. Mas, gente, se eu for gravar tudo, 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 o vídeo fica muito longo, muito longo mesmo. E esses dias, como eu tô cuidando da mudança, não dá pra ficar editando vídeo muito longo, né? Mas, já tem um ser ali, ó, já começou a trabalhar. Eu fiz uma água aqui, é, nem vai aparecer, porque se eu posicionar a cama, não dá pra aparecer o guarda-roupa. Mas, eu fiz uma água aqui com detergente, peguei uma buchinha, peguei detergente neutro. E eu vou limpar todo esse guarda-roupa aqui, pra depois começar a colocar as coisas no lugar, tá bom? Posicionei vocês aqui, aqui tem a janela do meu quarto e tem um campo de futebol aqui, coisa mais linda depois, gente, que eu consegui organizar tudo aqui dentro, que aí eu vou fazer um tour da chácara aqui dentro. Do mesmo jeito que eu fiz o tour pra entrar, eu vou fazer um tour pra vocês depois que a gente tiver pintado tudo. E aí, vocês vão ver como que eu deixei a casa aqui por dentro, né? Aí, tudo organizadinho e tal, e depois eu vou fazer o tour no campo, vou fazer o tour lá na parte da piscina, vou fazer o tour também lá na outra casa, a outra casa tem que lavar, eu não mexi nada, fora eu não mexi nada. A única coisa que eu fiz foi lavar a varanda ali, né? Mas, é tudo aos poucos, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo assim, porque fica mais fácil pra vocês entenderem, tá? Então, bora lá, vou limpar aqui, eu vou colocar no modo rápido, né? Porque aí você piscou o olho, tá pronto, mas eu vou levar mais de uma hora pra lavar isso aqui, tá bom? Então, bora lá, gente! Então, bora lá, gente! Então, bora lá, gente! Fiquei todinho por dentro, bora na roupa, e aonde a gente pega assim, ó, eu também já limpei, que é o puxador, aqui, as gavetas, limpei tudo. E o que que eu tô fazendo, gente, ó, super dica, hein? Aí, com o sequito limpinho, eu fiz isso até nos vidros da sala, ó, com o sequito limpinho, a gente vem passando. Aí, com o sequito limpinho, ó, aí passa uma vez mais písido, ó, ó, que dica maravilhosa pra vocês aí, ó. Eu limpei assim ali o vidro da sala Desse jeitinho aqui, ó Eu acabei não mostrando pra vocês Cargo ele E aonde eu ver que ficou alguma manchinha Eu vou com pano, tá? Mas o resto, ó, eu vou fazendo assim Pra quem tem móveis grande, ó Eu fazia assim lá naquele móvel meu da cozinha Que era branco Dava super certo também, ó Prontinho, gente Agora eu venho com o pano Só dando o acabamento final E aí é só organizar tudo Tá limpinho o nosso guarda-roupa Então aqui está tudo limpinho E eu vou começar a esvaziar ele, né? Muitas de vocês falaram Pri, manda esse guarda-roupa pro Kaique Sim, gente Vai pro Kaique, se Deus quiser Como eu falei, já conversei com o Marcineiro Ele vai vir desmontar Depois que eu esvaziar tudo Ele vem, desmonta E vai reforçar lá no quarto do Kaique Então bora lá, gente Agora carregar tudo essas roupas E organizar tudo Tchau, tchau, tchau 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 E assim ficou pronto. Organizando o guarda-roupa, mas eu não poderia deixar de mostrar isso, gente. Olha só! Tá pensando que é fácil morar em chácara? Olha isso! Ó a gambiarra que eu fiz, ó. Coloquei o celular ali pro fio do carregador alcançar pra poder gravar pra vocês, porque o celular tava 10%. Olha isso! Ó, tá pensando que é fácil essa vida? Olha isso, gente! Tá pensando que é fácil morar em chácara, ó? Destruída! Acabada! Meio de 12, parei um pouco a organização do guarda-roupa e vim fazer um almoço aqui. Tem proteína de soja que eu fiz pro Kaique. Aqui eu tô fritando também uma batatinha pra ele. Tô fritando no óleo, porque na fritadeira elétrica ela não fica tão gostosa. E como ele come pouquinho, né, gente? Pelo menos tem que comer gostoso. Aqui eu tô refogando couve. Tô fritando uns pedacinhos de linguiça, que eu e a Amanda vamos comer. E depois eu vou deixar pro Xande também. Aqui tem feijão. Aqui tem o arroz, ó, com talo de couve e cenoura ralada. E aqui tem a proteína que eu fiz pro cacá, que sobrou de ontem, ó, com batatinha e cenoura, tá? Então tá tudo prontinho aqui, só tô esperando mesmo fritar aqui a batatinha e a linguiça. O resto já tá pronto. E aqui, como eu mostrei pra vocês, nós já demos uma mão de tinta aqui, né? Na verdade, só falta o corredorzinho. Pra lá já tá bem pintadinho. Olha só como mudou a cara da casa, gente. Olha isso. Aí, falta fazer esses cantinhos, tá vendo? Porque a tinta acabou e nós compramos agora, ó. Tá vendo esses cantinhos? Tem que fazer. E a Amanda, ela tá fazendo os cantinhos lá, ó, gente. Aqui todo mundo trabalha, ó. Né, dona Júlia? Tem bastante vídeos lá no canal dela também, tá? Ela tá fazendo esses cantinhos, né, que ficou faltando, ó. Ela já pintou tudo aqui, lá também, ó. Só algumas partes que tá precisando. E aí ela vai decorar a sala aqui de música, né, Amanda? Isso. E você tá fazendo o vídeo? Tô. Ela tá gravando o vídeo, gente. Vai lá no canal dela também, que vai ter bastante vídeos da Chácara aqui. Amanda Mazei, tá? O canal dela. Então, ela já tá terminando aqui. Depois ela falou que vai pôr uma cortina, né? E vai organizar todos os instrumentos aqui. Aqui também já tá pintadinho. Só falta mesmo aquele cantinho ali, ó. Falta esses cantinhos aqui, ó. Aqui, que acabou a tinta. E aqui. E aqui, ó. Tá vendo? O resto tá tudo branquinho. E dá uma mão de tinta aqui embaixo. Porque essa parte aqui tava muito feia. Muito. Aqui tinha buraco de portão. Lembra que eu tampei? Mostrei no vlog pra vocês. Buraco de portão, ó. Aqui o Xande já trocou o espelhinho, que era um bem antigo. Tá vendo? Ó. Então, eu tenho que dar outra mão de tinta. Porque bem nessa parte acabou. Aí, o que tinha no rolo, a gente passou. Aqui o Xande também colocou a tampinha. Tá vendo? Ó que bonitinho. Tava um buraco, né? Aí, o Xande comprou as tampinhas todinhas pra colocar na casa. E aí, depois a gente passa pro lado de lá. Olha a cor da parede. Aqui, esse corredor, além dele ser grande, eu acho que vai gastar bastante tinta. Porque ele tá bem sujo, ó. Bem sujo mesmo. Mas, vamos fazendo as partes, né? Aqui, ó. O Xande vai pintar. Tinha um fio pendurado até aqui embaixo, assim, ó. No meio do caminho. Ele tirou. Lá, ele vai trocar também. Ele vai pôr branquinho. E pintar o teto aqui, que eu ainda tenho que passar o pano com água sanitária. Que vocês me deram dica, tá? Mas, é isso. Bora almoçar. Antes de voltar ao trabalho, vou comer uma sobremesa aqui, que é danone. Aquele danoninho, baratinho. E uma colher de granola, tá? Uma e três da tarde, já almoçamos. Já comi lá uma sobremesa. E agora, pegar aqui de novo, gente, ó. Vou arrumar todas essas gravatas aqui do Xande. A Mel ali, ó. Tá querendo acordar. Aqui tem sapatos. E é isso, ó. Agora, eu vou organizar tudo aqui, ó. Fui organizando aqui o guarda-roupa, né? Mostrei só o começo pra vocês, porque vocês já viram como que eu coloco. Mas, ficou assim, ó. A parte do meio. Eu tô sem lençol, gente. Eu só tenho aquilo ali de lençol. Ó, ali são duas colchas que eu comprei por último. Cobertor e manta. Olha a toalha. Isso que aqui tem piscina e eu vou precisar de toalha. E são quatro banheiros também. Cobertor, ali blusa de frio do Xande. Algumas blusas de frio minhas, assim, pra usar em casa. Minhas bolsas. Aí, aqui. As roupas do Xande. Lá em cima ficou livre, porque antes eu colocava uma mala. Só que eu vou deixar guardada no guarda-roupa do Kaique, porque o guarda-roupa vai ficar muito grande só pra ele, né? Aqui as roupas do Xande. Calçados. Ali eu coloquei camisetas. Aí, aqui também tem camiseta e calça dele. E aqui eu coloquei as minhas coisas, ó. Lá em cima eu coloquei os dois cobre-leito que eu tenho. E eu tenho dois lençol de elástico. E o que tá na cama aqui, né? Então, é só isso que eu tenho de roupa de cama. Preciso comprar urgente minhas roupas, meus calçados. E aqui é roupa de caminhada e camiseta, blusinha e saia de usar em casa. Então, tá aqui tudo arrumadinho. O guarda-roupa ficou ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou esfregar ali, ó, pra tirar essa tinta. Aqui também eu vou aproveitar e vou limpar, né? Vou bater esse lençol. Vou deixar esticadinho. E aqui ficou praticamente livre. Eu deixei, ó, eu coloquei elástico pra segurar. Eu deixei só a roupa do Cacá aqui de pendurar. Até o marceneiro, né, vir. Então, tá aqui. Ali tá tudo vazio, as gavetas também. Aí, ele falou que vai trocar essas dobradiças aqui. Porque aí fica novinha as portas. Aí, nem barulho vai fazer. Aqui também eu coloquei, ó, minha máquina de costura por enquanto. Depois, mais pra frente, se eu colocar uma mesa aqui, aí eu deixo a máquina de costura no jeito. Então, aqui é tudo coisa de costura. Como eu falei pra vocês, o Kaique não vai dar conta de usar o guarda-roupa todo, né? E ali tá a mala que eu deixava no outro quarto. Aqui é tudo lembrança de quando eles eram pequenos. Cartinhas, né? É, diploma, essas coisas. E aqui ficou o tapete que eu vou doar. Já tem uma conhecida minha que vai vir buscar. Isso aqui também é pra doação. E ali a capa do órgão da Amanda. Aí, as duas gavetas aqui, caiu, né? Mas aí, no caso, pode guardar sapatos. Aí, depois que montar lá no quarto dele, eu deixo só o maleiro, assim, ó, pra eu guardar algumas coisas minhas. E depois, é, fica o resto pra ele mesmo, né? Então, é isso, ó, gente. Aqui consegui vencer. Deixei o pendurador de roupa aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou limpar essa cama aqui, ó. Desde quando montou, eu não limpei. Porque era dez e pouco da noite, a gente tava montando essa cama. Terminando o quarto, eu tirei o varão, gente. Olha isso, quer ver? Deixa eu molhar minha mão aqui um pouquinho, ó. Consegui. Os outros varão, eu já limpei, né? Na verdade, eu tive que lavar, ó. Eu vou lavar esse aqui, vou passar o pano depois. Lavar com a buchinha, depois eu passo o pano torcido. E aí, eu posso colocar ela de volta. Mas, olha isso. Tá vendo? Aí, deixo limpinho. Eu não sei se eu vou pôr cortina, porque aquela janela, ela abre pra dentro e pra fora. Né? O vidro é pra dentro e a aba é pra fora, né? Então, eu não sei. É meio complicado pôr cortina, mas eu tô querendo colocar depois que pintar, claro. Três e três da tarde, consegui dar conta. Tô passando um sequito aqui. A gente deu dica de passar removedor, um pouquinho de removedor e água no pano torcido, né? Eu tô passando. É até porque é pra tirar cheiro, né? E tal. Mas tem muita gente que falou que passa álcool também. Por favor, gente, deixa nos comentários o que que vocês usam nesse chão. Tá? Pra quem tem esse tipo de chão. Eu nunca tive, né? Então, eu tô passando com removedor. Antes de eu mudar, eu tive que esfregar o chão, porque tinha algumas coisas que estavam impregnadas no chão, tá? Então, eu tive que esfregar. Agora, eu passo só assim, ó, tá? Eu só limpo ele assim, porque agora eu só tô mantendo. Eu já tirei aquela sujeira grossa. E aqui, eu tirei esse lençol, levei lá fora, bati, né, ele. Eu não vou trocar minha roupa de cama agora, porque ainda vamos pintar esse quarto, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Como nós vamos pintar o quarto, então, eu ainda não vou pôr roupa de cama, não vou colocar colcha, nada disso, nem cobre-leito, né? Eu só vou colocar depois que terminar mesmo, tá? Então, eu organizei aqui o quarto, fiz essa limpeza no chão, pra ficar, né, mais limpinho, pra gente poder viver. Limpei ali, ó, tá vendo que tava cheio de tinta, ó? Ficou limpinho. Limpei aqui tudo, criado mudo. Coloquei as coisinhas que eram deles na gaveta. Ó, ficou assim. A minha cama maravilhosa. Então, agora, só falta pintura, que é pintar lá em cima, colocar o soquete aqui, né, a tampinha, pra ficar bonitinho, ó, pra não ficar essa luz pendurada. Pintar aquela parede ali, que é mais embaixo, ó, que tá suja. Em cima tá até ok, mas aí a gente passa uma mão de tinta rapidinho, e pintar aqui também, ó, essa parte. Atrás da cama já foi pintado, e atrás do guarda-roupa também. Aí, pinta aquela entrada ali, ó, né, que é a frente do banheiro e tal, e fica tudo pronto o meu quarto, né? Aí sim, eu posso colocar cortina, aí sim, eu posso colocar um cobre-leito, porque agora vai sujar, não adianta. Lá eu lavei, ó, e coloquei assim, nem tá encaixado, tá provisório mesmo. Aqui também eu passei um sequito, bem passadinho, ó, livrou bastante. Aqui tá o pendurador de roupa, que o Xande coloca o uniforme dele, né? Ali tem cortina, então eu não guardei ainda, porque eu vou separar o que a gente vai colocar, o que não vai, e ali é o nosso ventilador, que às vezes usa. Aqui é o tripé, né? E o meu quarto ficou assim, por enquanto, ó. Depois eu mexo com decoração, né? Mas é uma coisa de cada vez. Ainda falta pintar, né? E eu acho que a cortina, cobre-leito, essas coisas, eu só vou colocar depois que terminar de pintar a chácara toda por dentro. porque esse negócio de vai aqui, vai ali, deita, estica, isso e aquilo, vai acabar sujando à toa, né? Então, quando finalizar, aí sim, eu coloco tudo certinho. Mas está assim por enquanto, ó. E tá bem limpinho o chão, bem cheirosinho. E aí E aí E aí E aí